Eu faço-lhe dar contente O povo que nos aceita Os que estão à minha frente À esquerda e à direita Eu vou saudar De ponta à ponta Esta tenda Toda a obra Como quem veja Uma corta De virgem Nossa Senhora A minha sabidação É um gesto necessário Tal como em meu coração À Senhora A minha sabidação É um gesto necessário A minha sabidação É um gesto necessário A minha sabidação É uma rosa No altar Da Senhora A minha sabidação É um gesto necessário A minha sabidação A minha sabidação É um gesto necessário A minha sabidação 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 É uma sabidação A minha sabidação E é como o povo diz Quem espera sempre alcançar Quem espera sempre alcançar Toda a vida ouvi dizer Porque dizem que a esperança É sempre a última a correr Eu vou aproveitar Já que eu ven com rigor Onde canta em irmã É um sonho que é cantador Eu já fiz muitas cantorias No vale de São João Mas não é todos os dias Que se apanha uma planta e assim Esta planta tem a calma Que não está em inspiração Que se aceia nossa alma E conforto do coração Quando na tinta Nós entramos Nós dissemos Aos tocadores Até parece Eu sei que estamos Nas novidas São filhos da nossa bandeira E não são filhos da nossa bandeira E tem a dor segura do mar E com o palco desta maneira Parece que estou bem A salva da minha Parece que estou bem Parece que estamos nos Açores O que é uma maravilha Ponserámos nunca dores A bondade da tua igreja Ficaram assim nesta banda Não foi só por simpatia Mas por que vês de miranda É que manda-me na cantoria Tu queres mandar na cantoria Que só o Miguel tem maravilhas Mas sempre teve a mania Que é que mandanas outras irem Que não fazes nesta calma Mas o que cantas está direto Não é mania Não é fama São Miguel tem outro vento Eu sei que isso é bem assim O povo está habituado Mas se pensas que mandas em mim Tu estás muito enganado Eu nem sequer Retentar Nem fora Eu consigo Eu não preciso Te mandar Tu já fazes O que eu digo Tu não armes Tu não armes Uma contenda Que isso é humana Que isso é humana Ajeira Porque quase toda Esta vida São pessoas Tantas Eu Ela Eu 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 Teres tudo o carinho Por aquilo que eu já vi Não te referes sozinho Oh Pau, eu dou-te a fulho Eu não fujo da tua beira Mas povo para fazer barulho É o ponto que eu já vi Fazem bem este papel E que ninguém se ofenda E a linha de São Miel Também tem gente nesta terra Tem coloriscos Mal amanhã Que são uma maravilha Meia dúzia Caldeados Com o povo A liga São coriscos Mal amanhã Com o povo A liga Com o povo A liga Com o povo E a liga Com o povo em Coriscos, em Rio-Mar. Vieram para esta área para ouvirem cantar o cantador da Cantevalha. Vem em devor permanente estreta fazer parte da minha história manter palmas ao poeta vem da praia cantar vitória. Nós já nos conhecemos anos por isso brincamos na canteria mas somos todos a sur-orientos do Corvo a Santa Maria. Todos nós temos brilhos e honradas nossas flores e honradas nossas flores duas giras dois cantadores a cantar à vossa mesa pela bandeira dos açores e com a bandeira um ponto em que sei dois amigos com prazer a cantar com emoção para não deixá-me moer esta linda transmissão esta transição não morre porque há tanto cantador novo e a cantoria corre e a cantoria corre nas veias do nosso povo é tradição honrada que está dentro do coração e por isto é passada de geração em geração de geração em geração para a tradicional correr perigo antes de geração e até os filhos da imigração antes dos filhos da imigração trouxerão ela consigo ốc飢ria rs e ele já sei se favorece Porque bem procederá E é um sinal que não esquece A terra onde nascerá Toda a gente se consola E sorrida e alegria Quando houve um idioma E um sinal de caitoria Perfeito as violas de paz E o som que delas sai Até consegue recordar A seu alma em seu par Aos cantadores Por isso dá um encanto Mas pra mim os cantadores E eles significam tanto Connosco os cantadores Os tocadores são aqueles Que fazem a melodia E também senão O que sem entres Não havia que cantar A viola também canta Como nós cantamos sem mitos A gente canta com a garganta E eles cantam com os doidos A melodia preenche Vem pro barra Corrigo Muitas vezes Muitas vezes Leve e enche A alma no canta-no O tom O tom E tem A vocação E a melodia Da da E o tom E tem A vocação E tem Muitas vezes E não A tu, Carveira, não sabia A tu, Carveira, nem sequer cai o segundo Mas lá na linha terceira A tu, Carveira, não sabia A tu, Carveira, não sabia A tu, Carveira, não sabia Eles tocaram como é dado Porque tem esse destino Um tom e fico do teu lado E vejo que mais só me tem bonito Porque eu fiquei encandeado Pelo a caderneta que eu consigo Eu não sei se nesta conta Do que se passou aqui Não julgues que é a fronte Mas o porquê percebi Os mais lindos nesta conta Os mais lindos nesta conta O que mais lindos nesta conta O que mais lindos nesta conta É verdade, sim, senhor Que trança, quanta queira São mais lindos, como a luz De segunda, sexta-feira E joga-la, meu favor Sem tarde, não te sei Tu caíste na rato ainda Vais com tocar-te um dedo Tu me falas desta maneira Só para armares um enredo Tu és metal de dança Não te santa, mas veste Maio de crer, que me tremei Não te julgas, sou de bravo Escuta cá, meu menino Porque se eu não me engano O teu cabelo já está vendo E me engano, me engano E me engano, me engano Com mau jeito Tu estás levando das brecas Essas cantilhas Essas cantilhas São normais És uma fonte Que não secas Mas se eu ouvi-nos Alguém dizer que é dos brecas Que as mulheres gostam mais Que chegaste Rebavendo Já que disseste Esta piada Eu não acho Desfazendo E me engano Vizer de la Descarafas É tão rampa Porque vem-no Vá van种 Tal das Eu não quero arranjar Não é isso que o José deseja Eu não quero namorar É preciso que se beija Porque assim é que eu ia ficar Sei nunca ver quem deseja Tu não queres namorar Até pelo que estou a querer Velhinho estás a ficar As rugas vão-te a parecer Mas se não queres aderjar Algum defeito Eu estou me consoando Nas novilhas dos Azores Não preciso de ir namorando Minhas senhoras e senhores Porque eu prefiro ir olhando Para as mulheres dos cantadores Acho que ele está gozando Mere de conhecimentos Mas se gostar Gostar vento E de pera Iro ιando Mobilidade Porto Sou para mim, disfarçando o tal de fé E tudo o que tens É para cantar que eu venho Não é para te pôr em brigo Por isso a brincar eu me empanho Da maneira que consigo O maior defeito que eu tenho É gostar de cantar contigo Nos cantamos sempre assim Quando estamos à beira Vamos às flores do jardim São liga e terceira Mas quando chega Eu vejo Amigos da mesma maneira Amigos da mesma maneira Não interessa em que banda Isto é só na brincadeira Tal como a missa demanda Peço palmas a tenda inteira Para o barco e a tua Vora senhores e bronzelles Mostra a alma Sua glória Deram as palmas mais bellas Teram as palmas mais velas As palmas que vocês me dão São gestos para o ordinário Mas as minhas palmas vão Ter outro integrário Só para os membros da direção E para a senhora do Cusá A senhora do Cusá A senhora do Cusá Que vai se poder O portais Com a menha Simfania A ceilhemi o Ispital, a noite-n-cânt-gânt-gânt-gânt-gânt-gânt-gânt. Agora é a verdadeira Vão afenchar os papéis Desculpem-nos algumas neiras Que pintamos a pincel Mas deixamos na tente inteira A do segredo no somer Um abraço danseira E um beijou-me de sangue.